Pode ir? Um, dois, três, pode ir? Pode. Vamos lá. Ih, ó quem chegou agora aqui, ó. Você escreveu muito pra colunas em jornais, entendeu? Você escreveu. Não, na verdade você, o Crack Neto, escreveu nas colunas. Fala a verdade. Cinco anos de estadão. Fala pras pessoas, na verdade. Não, eu dou uma colaborada. Não, eu tipo assim, a gente tem a ideia junto. Isso. Aí eu gravo. Exatamente. Mando pro Cascão. E o Cascão... Dá aquela arrematada. Na verdade é 70% do C e 30% do Eu. E na verdade é o seguinte, hoje, você que escreveu muito tempo em colunas em jornal, hoje é um especial que a gente tem em notícias populares. Homem e mãe grávido de seis meses. Mas não tem mais notícias populares. Mas você não gostava desse jornal? Gostava. Sachineiro confessa que matou o político. Tinha umas coisas meio fortes. O Sachineiro confessa que matou o político. Na verdade, o de hoje tá mais forte do que nessa época do Coisa. Diz que o voador colidiu com o ônibus da BR-116. E você acredita em disco voador? Eu não. O Thiago Cansler... Cansler? Diz que já foi abduzido. Na verdade, eu acredito na vida após-morte. Mas nessas coisas, eu não acredito e tenho medo. Fala, velho. Nunca assisti filme de terror. E também quando tem de OVNI, né? OVNI. Objeto voador não identificado. Eu não gosto, cara. Eu não gosto, assim. Eu acho que o Neymar tá comprando agora um... Um disco voador? Um disco voador. Pra ele fazer as festas tudo lá em cima. Pô, Neymar, me convida que eu vou, tá? É? Pô, eu vou... É que você fala isso pra seus filhos da padruna. Você não gosta de festa? Não, eu que gosto de festa. Já gostou. Gosto de festa. Gosto de salmão. Beleza. Dois mortos num duelo por amor. Você mataria por amor? Nunca. Imagina. Ah, pelo amor dos filhos, sim. Mas vamos deixar essa história outra coisa. Não, matar por amor por quê? Você vai matar, vai ser preso. Por que você vai tirar de uma pessoa se ela não quer mais você? Não precisa. E é meio ridículo, né? Tem um monte de gente que faz isso, mas é totalmente ridículo. O povão troca motel pelo cemitério. Tem a foto lá do... Ah, eu falava o que eu tinha. Eu já fui no cemitério, né? Morar lá na porta. Já fui? Já. Sério? É legal. Mas no túmulo, assim? Mas eu vou mentir, Cassandra. Mas como é que é? Em que lugar? Não, mas no túmulo? Onde que foi exatamente? No túmulo, que é geladinho, cara. Tá louco, pelo amor de Deus. Sensacional. Você nunca... Não, no cemitério... Cara, é muito louco. Não, mas eu já fui na Sabesp, com a Bruna. É muito legal. Agora a mãe dela vai ficar sabendo que é do lado da casa da mãe dela. Mas a mãe dela, porra, quem é a mãe dela? Palminhinha. Palminhinha. Palminhinha tá de brincadeira. Mas é muito legal, muito louco isso. Filho, aí uma dica pra você. Hã? Pode demorar no cemitério. Vou comer 23 sapos se o Corinthians ganhar. Não, eu comeria 23 sapos se o Corinthians for campeão brasileiro. Você pode pegar o sapo, pode fritar rã. Ah, não, sapo não, rã. Mas você apostou lá no título do Corinthians, não apostou? Apostei mil reais. Então, será que vai dar certo? Se o Corinthians ganhar, eu ganho 150 mil na casa de apostas. Você prefere 150 mil ou comer 23 sapos? Não, mas se o Corinthians for campeão, eu vou ganhar 150 mil. Mas você comeria 23 sapos se o Palmeiras... Não, 23 rã. Sapo, não. Aquela pequenininha. É, 26 rã. Ou 23 rã também. É, mas legal. Ah, se você deixar umas três pra mim só, pode pegar 20, não tem problema. Vamos pro próximo. Cascão do céu. Você tá se achando. Não, tô nada. Brasil engoliu o Peru. Na verdade, essa notícia é da década de... Sempre sai isso, 70. É, tipo um trocadilho, né? É, por causa do Peru, que... Na década de 70, a seleção peruana. Brasil engoliu o Peru. Isso é de Campinas. Olha lá, moça de Campinas é Miss. São Paulo em 1970. Você já viu que tinha animação em 1970. Não é de São Paulo. É do estado de São Paulo, mas não é de São Paulo. Aí eu não sei como é que é o concurso. E onde a gente tá também? A gente tá no Kidassushi. Kidassushi na Vila Sônia. Que por sinal, eu lavei as mãos, tudo certinho, viu gente? E aí, ó. Olha que beleza, hein? Aqui no Telefô, isso é maravilhoso. Então vem aqui na Vila Sônia, tá tudo certo. Uma última lá. Mulher da Luz é uma tartaruga. Os caras usavam essas... Essas manchetes bombásticas, né? Mas o c*** de notícias populares é muito bom. Muitas pessoas hoje transformaram notícias populares em programas de televisão. É verdade. Em podcast. É verdade. Então quer dizer, fez, criou... Criou um casezinho de sucesso. Um casezinho de sucesso em notícias populares. E olha lá, tem até uma lá. Fuga da penitenciária. Um morto e dois feridos. Como é que o morto foge da penitenciária? Ele é carregado pelas pessoas. Pelos dois feridos? Lógico. Então beleza, a gente vai ficar um assim. Mais um Tudo Menos Bola. Entra aí. Qual que é o seu YouTube? Qual que é? Qual que é? YouTube.com.br. Crack Dentro 10. É isso. Caramba, cara. O Bosto tá até pondo palminhas lá. Porque você acertou a primeira vez. Bota isso aqui, Bosto. Valeu. Fala, galera. Tamo começando mais um Tudo Menos Bola. Mas é você. Ô, calma. É você que vai fazer a pergunta. Calma. Hoje é de um jeito diferente. Por que é você, cara? Hoje é de um jeito um pouco diferente. Por que é que você? Essa faca doerica que está aqui é perigosa. Por que? Ele cagou. Ele cagou. Não, não. Já foi capa do Notícias Populares? Não, porque eu bati de p*** com aquelas negas que saíram por dia. É mesmo? Já capa assim? Caraca, velho.